É isso aí pessoal, neste domingo 10 de fevereiro de 2019, continuando o vídeo anterior que eu estava ali na rua Almirante da Mandaré. Agora a continuação natural da avenida da rua Almirante da Mandaré é aqui, a rua Oswaldo Cocane, que se você seguir até o fim, você vai parar justamente na praia. Exatamente, porque essa avenida, essa rua, vamos dizer que pareceu até uma avenida, ela liga a Almirante da Mandaré. Olha o ônibus 8 aí que eu falei, que é o substituto do trolebus 8, mas continua praticamente da mesma linha que o trolebus fazia. Mesmo trajeto, principalmente nas ruas do Macuco. Mas então, ela é uma ligação até o bairro do Embaré, até a praia do Embaré. Se você seguir em frente, você vai ver que é uma rua, uma boa alternativa de trânsito, né? Porque é uma reta só, desde a Alda Rodrigues Alves até o Embaré, né? Então ela é... Então aqui também é a rua Oswaldo Cocane, é uma rua caracterizada entre os prédios de três andares. Não tem muitos prédios altos, né? Especialmente aqui fora da área da orla, né? Agora mais adiante ali, vocês já estão vendo um prédio ali, justamente ali é a quadra perto da praia. Aqui é o cruzamento com a rua Ministros Almeida. Aqui temos... Olha, outro ônibus oito. Aqui é uma ruazinha bem curtinha, chamada Afonso Veridiano. Ela começa na Epitácea e ela vai sair aqui. Às vezes é uma rotinha, uma pequena rota de fuga, né? Para você que está ali no trânsito da Epitácea e quer vir para Oswaldo Cocane, você pega essa rua. Aqui é o cruzamento com a rua Vergueiro-Steidel. E... A gente vai seguindo em frente. Já estamos bem perto da praia, né? Logo ali adiante é a praia. E... Uma característica do bairro do Embaré, né? Essa mistura de casas, enfim. Aqui é um colégio, Florestan Fernandes Júnior. Inclusive aqui existe uma equipe de bandas em Pamparras. Desde quando você ouve aí o ensaio das bandas. Eles participaram daquela... Da banda Marcel de Cubatão. Olha isso. Daquele evento dos concursos de bandas em Pamparras em Santos, na Avenida Conselheiro Névia. E teve a participação da banda Marcel de Cubatão. Florestan Fernandes Júnior, mas a gente tem que ter dúvida. Uma empresa, uma escola municipal. E a gente vai chegando aqui... Na Avenida Epitácio Pessoa. Aí a rua Oswaldo Cocane, ela vai se afunilando. E fica bem estreitinha ali. Ali é aquilo lá, Lojas Americanas Express. É um algo novo. Não existia até então. É a rua... Como eu falei, aqui... O bairro do Embaré... É um bairro que é caracterizado por casas, muitas casas. E também algumas construções mais luxuosas, como os prédios ali que a gente vê adiante. Mas em tese, assim... Especialmente aqui na Oswaldo Cocane, é uma rua bem tranquila. Enfim. É uma rua que vale a pena a gente passar por aqui. Como eu falei, aqui a rua se afunila bastante. Tanto é que ela é... Mão dupla, uma boa parte aqui já é única, né? Aqui temos... Pizzaria e Restaurante Monte Carlo. Temos uma loja de material de construção chamada Cruz de Malta. Bem antiga, tradicional. Aqui temos o Restaurante Drina. Que é um restaurante de comida caseira. Bem bacana, por quilo. Esse prédio é novo, essa torre aqui, né? Não existia. Bom, aqui todo cuidado é pouco, principalmente para o ciclista, né? Porque a rua é estreita. Então você deixa o carro passar. Para não ter problemas, né? E assim a gente percorreu aí... Uma boa parte da rua Oswaldo Cocane. No bairro do Embaré. E terminando por aqui, então, este bike vlog pelas ruas de Santos. O que eu quero fazer é isso. São... Mapear algumas ruas, alguns bairros de Santos. Lógico, eu não vou conseguir fazer todos os bairros da cidade, né? Mas os mais, assim... Os relevantes que de repente chamarem a atenção. Eu acho que vale a pena a gente poder... Mostrar especialmente aqueles que mais terão modificações, né? Agora aqui eu vou sair da bicicleta para poder alcançar aí a ciclovia. Muita gente não sabe, mas é proibido andar de bicicleta na avenida da praia, né? Porque existe a ciclovia. Foi construído... Então, a bicicleta não pode andar pela avenida, junto com os carros. Justamente porque... É questão de segurança, né? Para evitar problemas aí. Então, o certo é justamente descer da bike e embarcar aqui. Um dia muito legal. E agora... Fazer um trajeto aqui na ciclovia de Santos. Ok? É isso aí, pessoal. Pelas ruas de Santos. Neste Bike Vlog no dia 10 de fevereiro de 2019. Grande abraço e até a próxima.